Esta quinta-feira foi um dia diferente para os alunos das escolas básicas de Vermesa em Moreira de Cónigos e de Fafião na União de Freguesia de Briteiros, Santo Estevão e Dunim. No dia em que se assinalou o Dia Mundial da Educação Ambiental, a Vitros Ambiente organizou uma jornada de sensibilização ambiental através de iniciativas nas escolas, promovendo ações que habitualmente são implementadas no terreno, nas áreas da recolha de resíduos, espaços verdes e proteção das linhas de água. A iniciativa colocou em situações práticas centenas de alunos destas duas escolas do Conselho de Guimarães, apontando para a separação de resíduos domésticos, para a limpeza e qualidade da água dos rios e para a limpeza pública, seguindo as instruções dos colaboradores da Vitros, os pequenos alunos colocaram em prática as aprendizagens sugeridas. O dia ficou ainda marcado simbolicamente para a escola de Fafião com o hastear da bandeira da Ecoescola. No final desta cerimónia, cada um dos alunos recebeu um pino de guarda-rios do presidente da Câmara, Domingos Bragança, do presidente da Vitros, Sérgio Castro Rocha, entre outros elementos da empresa municipal, sensibilizando-os desta forma para o designo coletivo de proteção dos recursos hídricos, estando especialmente atentos a comportamentos inadequados e possíveis infrações. Agendada para esta quinta-feira estava ainda uma visita à escola EB1 Oliveira do Castelo, mas a iniciativa foi adiada para a data ainda a designar devido à greve dos professores da educação. No entanto, esta iniciativa, de acordo com a Vitros Ambiente, vai ser replicada por todas as escolas do Conselho. No entanto, esta iniciativa, de acordo com a Vitros Ambiente, vai ser replicada por todas as escolas do Conselho.